Médio interior sobre a direita com o David Tabasco bem interior sobre a esquerda Com o Henrique Araújo amantes de bola sábio Para a primeira chegada dos jovens B do Benficaar e do Terceiro Primeiro lance de bola parada ganha também a um canto a favor da equipa encarna Temos ali o Henrique Araújo, esse estará certamente na cabeça do ataque Veremos com a companhia ou não de Gonçalo Ramos Essa posição vai ser mais abaixo do João Moroso Pode insistir a formação do Benfica Os sentes para o primeiro gol O eminente junto da baliza de Ricardo E viabilizou ali a progressão de Fatayam dos mais rápidos do Varzim Ele que roubou a bola a David Tabasco no E-Campo e lançava isto Um dos melhores marcadores mas com muito menos jogos disputados E o Iroviso que tem 3 gols também Curiosamente o outro jogador com mais gols marcados também 3 É o Luís Pedro que é o central de tanto claramente aqui em questões de Joguero Hoje as chances para o ataque bem encarnado E por falar em Joguero precisamente Aquilo que já tínhamos sublinhado há pouco Nas palavras do João Moroso sendo de formação no médio interior também Encosta bem na frente com o seu futebol ofensivo Gonçalo Ramos aqui numa cabeçada Que no entanto sai por cima Sim e além desse detalhe destaco também A aula direita do Benfica É o Rodrigo Mas a forma como o Sandro colocou o corpo Acabou por dificultar a ação do seu versante Bola para Tiago Araújo Grandes possibilidades para uma formação bem encarnada Um relato de perigoso A primeira vez a não sabe É também o Henrique O Henrique era hoje a tentar de longe responder De imediato ao cruzamento do Tiago Mas a bola vai sair por cima Poderia aqui o Henrique forçar um pouco mais a entrar Se pode jogar na esquerda A manca Tiago Araújo Tenta progredir ainda mais com a bola E depois não o colocou longe Disse das condições ideais para Tiago Araújo Já não foi malo A mantela dentro das quatro linhas De um para um O cruzamento do Tiago Araújo E depois para a finalização Está aí o golo de Gonçalo Barramos Regresso aos golos Com a camisola do Benfica B É o nono da temporada Para o nome mais forte Deste varzinho Benfica Já tínhamos explicado que era uma das mais maldias De Gonçalo Barramos Uma bola que parecia Como estavas a relatar na altura Perdida Mas com o Tiago Araújo A buscar a bola junto à linha A trabalhá-la na frente do lateral Do Varzinho A cruzar à medida Da entrada de Gonçalo Barramos Com a cabeça a fazer O primeiro da partida Duas notas Vemos aqui na imagem Situação do contra um É fundamental Do ponto de vista do Varzinho Uma cobertura ao seu lateral Que ficou com muito tempo Para corrigir a situação Ficou muito tempo Em um contra um O Varzinho necessariamente forçado A reagir a esta vantagem Dos encarnados Equipe Está em situação limitista O gol dos poveiros Não luto Depois Equipe A concretizar De novo O amigo A parte de Irobiz O que marca a seguir o seu Quarto golo Nesta temporada E passa a ser o melhor marcador Do Varzinho No campeonato Sem dúvida Excelente resposta Primeiro anota Que o Fatai Ganha as costas Do Centro Cruz O lateral esquerdo Do Benfica O David Tavares Bem O médio interior Bem Vai procurar fazer a nobra Ao seu companheiro Mas depois o cruzamento Tomás Araújo Procura soluções da frente À procura de Henrique Maraújo Ligou o jogo com Gonçalo Ramos Ainda Gonçalo Ramos Estava a tentar abrir a janela De oportunidade Para rematar a baliza de Ricardo E à frente O outro avançado Dos encarnados A Henrique Maraújo Esquito para a direita A ser apanhado em posição E a regular Então vai com perigo Se Vilar Saiu Está a ser apanhado Então essa é a minha regularidade Que vai equipar do Evazim Para uma segunda Grande oportunidade Da partida Capitão Marel Para se Vilar Que tenta explicar Que não tocou É um lance clássico Guarda-redes Para avançado É a questão De quem chega primeiro O movimento dos dois Codadores É exatamente o oposto Primeiro as dúvidas Dos Benficistas Tem que ver com a Posição de Sim Vamos ter que ver E depois Está em jogo Desculpa Marel Está a usar a competição Ele está em jogo O centro-cruz Claramente Põe o avançado Do Varzim a jogo Depois é um lance clássico De avançado Com o guarda-redes Para vermos A partir deste instante É o Na minha opinião Não é penalti Na minha opinião Não é O Se Vilar Toca com a cabeça Portanto Não intervém com as mãos Sobre a bola Mas toca a bola Com a cabeça Aqui vamos ter a oportunidade De ouvir aqui o Tiago A dizer que não pode evitar O contacto Ele toca a bola E depois não pode evitar O contacto O pessoal a dizer Tiago Araújo Ao ar O hítero João Bento A propósito da ação Da seguida Não derrubam o seu adversário Da equipa na polvera Já esplendou a baliza E assim A revirou o aletano Marcador Para a formação Varzimista Foi bem Batido por Madreia Figueira Ficaria sempre muito difícil Para Nils Vilar É, o Se Vilar consegue Perceber Ele espera até o último momento Portanto Esteve muito perto Mas a bola é bem batida E ele ainda toca Aliás O Se Vilar ainda toca Toca e bem Claramente Necessários Mas os dois E depois é Aconteceu Que não havia Soluções para chegar Mais próximas Onde ainda vai chegar A Matiá Guarujo A pena com Sandro Cruz Tem muita gente Na zona de finalização O Benfica da Vita Mas vai tentar Vai tentar Muito testes Muito testes O Benfica Agora Por causa deste ano Hoje É a venda A todo momento É com Gonçalo Ramos Vamos rever Lance de Mabu Com Gonçalo Ramos E André Miquel Admito que A perna esquerda Do André Miquel Ter tocado Na perna esquerda Também do Gonçalo Ramos E o tenha derrubado Esta última imagem Dá-me essa sensação O Morato Que o Morato Bem A aproveitar este espaço Para progredir Passa de Tiogo A Mendes Para Um balão É boa Jogar com A Mendes Para mais atento A Méd Forçou-o a recuar De novo Para os centrais Tomás Araújo Tenta ligar Com Tiago Vai ter apoio No momento O Sandro Cruz Mas vai já para aí Porque Essa é uma presença Consistente De homens Na zona de finalização Davi Tavares Davi Tavares Davi Tavares Bom tapete Para a equipa de Caramengo Passa com muita qualidade Do centro ao domínio Já nem a linha defensiva Do Benfica Acreditava Que conseguia chegar A logo E depois a falha De comunicação De entendimento Entre o André Vieira E o Fataia Que vão levar Ao desperdício Na oportunidade incrível Atenção agora É este lance Em que Diogo Mento É derrubado Para um livre Que pode levar Perico A baliza Criou um desequilíbrio Importante Ali o médio defensivo Do Benfica A baliza De Ricardo Gonçalo Está Tiago A tentar o poste Do guardanetes Mas Ricardo Dava um grande Bolo Bola Passou Ao lado Fazer ao lado Mas com um grande Bolo também De Ricardo Criou que se a bala Fosse dentro Talvez Se tivesse Não é-se controlado É possível Arredes Do Varzinho Fiquei com essa ideia Mas é muito bem batido Por Tiago Rui Atributos Muito bons Mas é uma fase Como disse Crucial E que é importante O Jogar Mas delicado Para uma formação Do Varzinho De ter André Miquel Bom trabalho De Henrique Araújo Muita atenção De André Miquel Tinha tido uma resposta A segunda resposta Para a parte de Henrique Araújo Que estava no entanto Atrasado De alguma forma Ricardo A tentar controlar o lance Embora seja um remate Perigoso De David Tavares Mas quase que saia De um mau remate Quase que resultava Num cruzamento Com qualidade Mas o Marújo Mas o Marújo Conseguiu jogar dentro Precisamente com o Henrique Araújo Este é David Tavares Para Sandro Ele próprio Para o cruzamento É um bom cruzamento Resposta de Luís Pedro E o Marújo A Néu Améu André Miquel Assiste A Néu O David Tavares Quase quase A Néu O Marújo Conseguiu lançar Com o perigo Fatai No corredor esquerdo Grandes possibilidades Para o 3 a 1 Do Varzim Fatai É um dos melhores Acertou a figura De Milos Vila Algo precipitado Está a ser pressionado É verdade Pelos homens Do Benfica Tentou Uma situação Muito mais complicada Para conseguir levar pontos Hoje da Póvoa Bem o Tempeng Alguma dificuldade Cá está Aqui vemos novamente A ação do Fatai O Tempeng Numa fase inicial Pareceu por sair Bastante bem Num momento Sobretudo com precisão Mas depois o Fatai Acaba por descrever Mas temos Tendência de jogo No lapso O Benfica A afançar Um segundo golo O Varzim A proteger-se A tentar lançar O ataque Hoje Vai direto A balança De Ricardo Ede Censivo Na defesa Do guarda-redes Do Varzim Grande intervenção Do espiritismo Ricardo Onde está Luís Pedro Há algum tempo Lusinado Depois do lance Dividido Há pouco Faz muitos golos Ali daquela zona É um mérito Para esta lucidez De David Tavares Queria lançar Gonçalo Ramos Que também Deixou passar E depois foi em força Tiago Nunes Esta dureza Faz com que os jogadores Evolvam Tem que estar Sempre ao nível Máximo Para conseguirem Amelhar pontos Para conseguirem Vencer Tiago Para mais uma possibilidade Sabu vai recolher Do outro lado Vem para dentro Vai cumprir Para a baliza De Ricardo Bem trabalhado Por São Paulo Mas Tirado dois do caminho Arrematar para o poste Mais perto Mas está Avinhar o lance Ricardo E a segurar a bola Te leva Generoso Da especificidade Das equipas Sim Diferentes Daquilo que eles Enfrentaram Na sua Na sua fase De formação Em que Invariavelmente Estes jogadores Das equipas grandes Estão habituados A atacar Estão menos Estipulados Do ponto de vista Defensivo E a segunda liga Provoca tudo isso Portanto Por isso Pigo é muito importante Agora grande oportunidade Para o Benfica Para Gonçalo Ramos É uma segunda bola Que surge ali O pontapé Acrobático De Gonçalo Ramos Não usou a melhor direção Estava quase Na cara de golo E felicidade agora Para o número 88 Do Benfica Benfica vai mexer Com a entrada De Jair Tavares E Nascido em 2003 Portanto É primeiro ano De Júnior ainda E relativamente Ao Jair É um extremo Eu volto a apostar Uma vez mais Na saída do centro E vamos ver Se isso acontece agora Portanto O Jair Entrar Para um dos corredores Baixo Qualidade Tempeng Tempeng Já claramente O mais dificultado Para que se perde Construção de jogo Gonçalo Ramos Este é David Tavares Ocupou uma posição À direita Do ataque Agora do Benfica Gonçalo Ramos O André Miquel O André Miquel Resposta Fala O André Miquel Tirada Aquela zona de risco Com o André Miquel Este bom biar de bolas Este chute para o ar Que enfim O Silvarzinho Que recorre Para afastar o perigo Da sua baliza Cria dificuldades também É uma equipa Que não está habituada A este tipo de jogo Há muito alfuso Preparar para entrar Espera Me aguarda só Uma possibilidade Sabu Rato Este é Tomás Araújo Voltar ao Brasileiro Foi ficar aplicado Claramente risco No seu jogo Os centrais Com os dois médios São direta também Pelo Henrique Araújo Que não tem sido Muito feliz hoje Neste jogo Um jogador De bastante qualidade Um pouquinho em ação Aqui com o primeiro Muito interessante Gonçalo Ramos Vai atirar A baliza De Ricardo Mais uma grande oportunidade Para uma formação Do Benfica Chegar ao segundo gol Tira qualquer forma Agora Tiago Açadano É com um grande trabalho O primogô Precisamente Aquele toque precioso De Henrique Araújo A libertar para Martim Que serve Gonçalo Ramos Fecha muito bem O cheirinhos Na baliza Ricardo Guarda-redes Do Varzile Deu duas Três negas Importantes Nesta segunda parte Muito bem Muito boa jogada Primeiro detalhe Do Henrique Araújo Depois o passo Do Martineto Era excelente qualidade Associada à desmarcação Do Gonçalo Ramos E depois teve muito bem O Ricardo Guarda-redes Do Varzile Gonçalo Ramos De novo Ainda está jogada Samu Existe o Benfica Tira de novo André Cinco minutos Finais dos 90 Na pova de Varzile O Benfica Ainda tenta Tirar A vitória Aos povos Postos estão a três Com o Sevilar Aqui junto A linha de meio-campo Para arriscar O que faz A formação Do Varzile Boa reação Portanto Do Tomás Araújo O passo vem sempre Porto Para a parte A ver Fata E tirar um pouco mais Da zona de intervenção Do Tomás Araújo Tem que pegar as alterações No Benfica Crei Precisamente O João Freire É da expectativa Até a bola O Rick Araújo Crei 39 O Rick Araújo É um número que está ali Portanto É um número que está ali É um número que está ali Para a entrada Do Rick É o João Freire É o João Freire É o Mauro Samblopito À meia hora Mas é portanto Tempo de sofrer Nesta segunda parte E é nesta segunda parte Que salta também À vista A exibição De Ricardo O Vornarredes Dos povos Veiros Está a ser muito saudade É precisamente Neste momento O homem do jogo O homem desta partida Fica